Oi gente, bom dia! Olha quantos jogos, por exemplo, você já começou a ver, a gente já começa a live mostrando novidade pra você. E todos os jogos, pra todas as idades, pra todos, tem todo tipo de jogo de verdade no Alicides Presentes, mas sabe o que é bom? Não é só isso que você encontra no Alicides Presentes, vem cá que eu vou começar te mostrando um lançamento que você encontra aqui no Alicides Presentes, que é uma linha da Marrogani, da Simone Mendes. Rodrigo, eu quero! Corra pra Alicides Presentes, porque tem perfume, sabe o que é isso aqui? É pra você colocar no ambiente que você quiser ele ficar mais perfumado do que o seu perfume preferido. Vai ficar cheiroso, vai ficar gostoso e tem também sabonete líquido, inclusive. Falando em, aliás é uma excelente sugestão de presente, eu mudo pro lado de cá, essa é uma linha. Então a gente tá falando de um produto da linha, essa aqui é o Emily em Paris. Você tem o kit praticamente completo, tá? Você tem o hidratante corporal, você tem o perfume, e aí a gente já gosta de estar no Alicides Presentes, porque a gente muda rapidamente. Assim, ó, a câmera virar já mostra. Criançada, sabe o que é isso? Isso aqui é uma pistola de bolhas. Olha o que ela faz. Quanta bolha de sabão sai ao mesmo tempo, tudo pra criançada se divertir nesse calorzão, né? Você encontra aqui no Alicides Presentes, mas não é só isso, viu? Tem muito brinquedo pra você, pra você já aproveitar. Você que tem muitos presentes pra dar, você que quer distribuir, faz distribuição de brinquedos no final do ano, conversa também com o pessoal do Alicides Presentes, viu? Porque aqui você pode encontrar o preço que você procura, o preço que você quer. Tá vendo aqui a linha tem piscina, não se esqueça pra não passar calor. Passe pelo Alicides. O Lucas vai entrando aí pela fileira de brinquedos, mais brinquedos, obviamente, pra você, que são novidades. Ele vai chegar até as Nerfs. Só que são Nerfs diferentes. Primeiro vou te mostrar as Nerfs com bolinhas, ao invés de representando que seria uma bala, são bolinhas. Dói menos, dá pra criançada brincar e tudo mais. E aí, pra se divertir com tranquilidade, nós temos as pistolas d'água. Essa aqui, por exemplo, tá dizendo que alcança 10 metros. Essa aqui também 10 metros. Essa aqui, daí vai da capacidade de cada uma. Olha que legal, pra brincar com esse calor, é uma boa sugestão. E tem brinquedo à vontade no Alicides Presentes, os mais simples, até aqueles que nem parecem brinquedos, como eu já mostrei pra vocês aqui, essa linha. Mas, hein, pode vir que tem mais. O Lucas vai apreciando e a gente vai te mostrando. Ó, você que ficou sem caixa térmica, o conhecido cooler, dos opens coolers da vida, o pessoal tá fazendo confraternização agora e falar assim, pode vir, mas traz seu cooler. Aí você passa aqui no Alicides Presentes que você vai encontrar o cooler que você precisa. Além do cooler, chegaram também lindas. Tá tudo aqui, ó. Além disso, chegaram lindas garrafas térmicas. Já, afinal de ano, é assim, né? Tudo que vai dando pra renovar, a gente vai renovando. Tem os coolers e tem as garrafas térmicas pra você aproveitar. Viu? Olha, é uma mais bonita que a outra e uma mais diferente que a outra. Tá vendo? Olha essa aqui, que coisa mais bonita. O cabo parece ser de madeira, mas pelo que eu tô vendo, não é só pra ficar mais chique mesmo que o seu ambiente. Você encontra no Alicides Presentes. E ventilador? Quer ventilador? Tem ventilador também. Que são os mais silenciosos, os mais potentes. Você pode ter certeza. Tudo isso no mesmo lugar, tudo isso no Alicides Presentes. E tem tudo pro seu Natal. Você ainda não terminou de montar a sua decoração de Natal, jura? Tá faltando aquele toque diferenciado? Tem no Alicides Presentes, pode ter certeza disso. Inclusive, eu já estou aqui numa parte da loja onde tem tudo pro seu Natal. Olha que maravilha. Tem até o Papai Noel, viu? Até o Papai Noel tá aqui. Outro dia, eu vi agora. Outro dia, estavam me perguntando, né? Ah, eu vou comprar um porta-temperos? Quantos eu coloco? Quantos você acha que eu devo comprar, Boni? Sabe o que é bom? Então, faça as contas aí na sua casa e veja. Porque aqui tem pra quantos você precisar, viu? Pra de 2 a 20 você encontra. Porta-temperos, os famosos, porta-condimentos. Tudo isso e muito mais no Alicides Presentes. E o pessoal tá vindo comprar. Sabe por quê? O Alicides tem tudo. Fica à vontade pra andar, viu, Lucas? Pela loja, mostrar pra todo mundo as novidades. Tem tudo, desde o copo que aguenta a bebida, tem boné, tem o que mais que você encontra? Mala, você encontra já, ó, não posso esquecer. Você, escritório. Tudo bem que vai entrar num período de recesso. Mas não deixe, não fique sem. E não deixe para a última hora. Corte e faça sua cotação pra produtos e material de escritório, no Alicides Presentes. Você recebe tudo aí. Não vai pagar mais nada por isso, com o menor preço. Tem eletrônicos, desde o carregador de carro. Você vai viajar? Não quer ficar sem bateria? Pode vir para o Alicides Presentes. Porque desde o carregador pra você carregar no seu carro, até o carregador externo. Sabe aquilo que você leva na mão? Pois é, você encontra também no Alicides Presentes tudo isso. Pra falar que eu não... Olha que beleza! Nossa senhora, esse aqui carrega todo mundo e mal um pouco, hein? Esse aqui é uma maravilha. E até por aproximação ele carrega. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Olha só que legal. Eu estava vendo, ó. Esse aqui, ó. Tem uma, duas, três, quatro saídas aqui. Uma devaceia que você liga no USB e carrega até por indução. E olha esse aqui também que maravilha. Os Powers Banks. Que funcionam, tá? Porque esses dias eu ganhei um. Ganhei um de um banco. De um banco eu ganhei. Não funciona. Dura... Não carrega nem 10% da bateria. Já acabou a bateria do Power Bank. Esse aqui é bom, hein? Esse é sensacional. E Alicides Presentes. Tem tudo pra você. Vai viajar, não gosta de ficar sem a barba bem feita. Tem. Mulherada, chapinha. Tem. Tem babyliss? Tem. Tem os ventiladores portáteis também pra você. Tem os ventiladores USB pra você. Tem os ventiladores que saem com aguinha. Aguinha. Umidificador pra você também. E tem as caixas de som, claro. Quem não vai fazer barulho nesse final de ano? Então faça o seguinte. Pra não ficar na mão, passe pelo Alicides Presentes. Porque aqui tem tudo pra todos, todo dia, com a melhor qualidade e o menor preço que eu tô te esperando aqui.